O Oliveira, até se parece os dois, Matheus Oliveira está aqui na redação, eu estou sabendo aqui o meu histórico, Matheus, você conhece Papa Ova? Já vi já. Já, Papa Ova é uma cobra que tem no interior, ela é zangada, e a Papa Ova por si só ela já é zangada. Eu já peguei uma carreira de uma Papa Ova, porque se você chamar uma Papa Ova de Saiavéa, meu amigo é carreira muita. Lá no interior ela estava em cima de um pé de ciriguela, eu chamei, saiavéa, 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 isso é cascavéa ou jumento, isso não é Papa Ova não, olha o jumento. Aí eu chamei três vezes, saiavéa, rapaz, essa Papa Ova me deu uma carreira, de cima de um pé de ciriguela ela caiu de cima do pé, chega e fez assim, pofo no chão, e saiu correndo atrás de mim. Eu corri e fui para dentro de casa, depois eu só saí de casa, no outro dia ela estava na comieira da casa, só assim olhando. Ainda bem Luiz, que você não é pescador, né, porque pescador tem umas histórias assim meio desencontradas. E ela não estava choca essa Papa Ova, não estava choca. Mas você identificou, você conhece cobra, viu que era uma Papa Ova. A Papa Ova, pois é, cobra desse tipo eu até conheço, agora me disseram aqui, eu não sei se é verdade, disse Matheus Oliveira hoje está mais zangado do que uma Papa Ova choca. Você quer se abrir comigo, Matheus? Ui, você sabe que é essas coisas aí. Não, se abre comigo, acontecer alguma coisa? Porque às vezes é questão assim de relacionamento, você está namorando. Eu estou tranquilo aqui, eu sempre sento alegre. Você está namorando? Não, também, mas não é isso, não interessa de uma forma agora. Não, mas porque às vezes a gente fica preocupado, Matheus, que eu sei que é difícil a gente trabalhar... Você está ouvindo a gargalhada do Tiago, é o fundo aqui, dá para escutar, né? Eu, eu, eu... Já sabe que é coisa dele isso aí. Eu fico às vezes preocupado, porque se você tiver algum problema, pode se abrir comigo, não tem problema. O problema a gente deixa em casa, na hora que sai deixa em casa. Mas se quiser sair, tomar uma cerveja, bater um papo, falar o quê? Que não bebe pouco não, né? Bebe não. Matheus, traga aí informações, você vai trazer o caso dessa... Da engenheira, né? Da engenheira, do agropecuarista. Que foi encontrada morta, né? Foi encontrada ainda com vida, mas foi levada para o hospital. Pois é, Luiz. Mais uma notícia, né? Que abalou essa família. A família perdeu o esposo, também um filho. A engenheira civil Ana Paula Prendonique Silva, mulher do pecuarista Garon Maia Filho, que foi vítima de uma queda de avião na terça-feira... Na verdade, no último domingo, né? Ela acabou perdendo a vida hoje, terça-feira. Está aí uma postagem que ela fez assim, que os dois foram sepultados. A engenheira foi encontrada, né? De 27 anos, foi encontrada dentro de casa, ferida por familiares que acionaram a ambulância, o socorro. Ela foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, onde foi constatado óbito às 14 horas e 50 minutos. A Ana Paula era companheira do pecuarista e madastra do filho dele, o Francisco Veroni Maia, de 12 anos. Pai e filho, como a gente mencionou, morreram na queda do avião biomotor, que caiu em uma área de mata fechada, que fica entre Rondônia e o Mato Grosso. Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã do último domingo, dia 30. Os corpos foram sepultados ontem, na segunda-feira, né? Lá no... na verdade, hoje. Hoje foram sepultados os corpos dos dois, do pai e filho. E três horas depois do sepultamento do velório, a família se deparou com essa situação, aonde foi constatado a morte dela, nessa terça-feira, dia 1º de agosto, lá em Campo Grande. Essa mulher, como a gente mencionou, era companheira do pecuarista, madrastra dessa criança de 12 anos de idade. A gente, inclusive, mostrou ontem aqui no MN 40 Graus as imagens, né? Que o MeioNorte.com teve acesso de um dos momentos de pai e filho dentro dessa aeronave, aeronave que acabou caindo em uma região de mata. E agora, mais uma notícia para abalar a família, mais uma notícia triste em relação à morte dessa mulher, dessa engenheira, esposa da vítima desse avião e madrastra dessa criança de 12 anos. Mas uma tragédia que a gente está divulgando aqui, que abala não só a população dessa cidade, como também dessa família que recebe essa informação dessa perda da Ana Paula Luiz. Tá certo, Matheusão. Obrigado mais uma vez pela sua participação, qualquer coisa chama daí, toma aquela velha maracujina que você melhora. Não, eu estou zangadão. Outro dia, minha mulher estava tão zangada em casa, que eu saí para resolver alguma coisa, eu passei numa farmácia para me comprar maracujina para ela, só que era 70 e pouco, eu falei, não vou comprar não, deixa ela zangada. Eu vou aguentar mesmo a zanga dela. Eu vou aguentar a zanga dela.